Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, galera? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você tá chegando agora, já deixa seu like, já se inscreve aí também pra me ajudar. E como vocês viram no título, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na farmácia e na perfumaria. Super baratas e úteis pro meu dia a dia. Eu sei que vocês gostam de ver esse tipo de vídeo, eu gosto muito de compartilhar e dar dicas pra vocês também. Mas olha só, antes disso eu tenho um assunto muito sério pra contar pra vocês. Então olha só, vem comigo! Olha só, não sei se vocês sabiam, mas 77% da população no Brasil não tem acesso a um plano de saúde. Porque é caro, né? E o sistema público do governo também não é muito bom. É aí que eu vou contar pra vocês a dica do Clube Saúde, que é um pacote completo de benefícios pra sua saúde e bem-estar. Por apenas R$ 21,90 você, mais 4 dependentes, tem acesso a descontos em exames, medicamentos, consultas. Isso mesmo, gente, só R$ 21,90. Não é R$ 21,90 por pessoa, tá? R$ 21,90 pra 5 pessoas. Saúde de qualidade pra família inteira. Então não perde tempo, vem pro Clube Saúde pra você ter acesso à saúde de qualidade, pagando muito pouco. Corre aqui na descrição do meu vídeo e não perde essa oportunidade, hein? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui na farmácia e na perfumaria. Comprinhas úteis, essenciais, tá? E eu vou colocando o precinho, os valores aí dos produtos na tela. Vou começar aqui primeiro com as coisinhas da Neném. Eu comprei esse talquinho pra ela. Ela tava meio assadinha, além da pomada, eu decidi passar um talquinho. Esse aqui é o da Johnson. É muito cheirosinho, muito gostosinho. Esse aqui ainda tá lacrado, mas eu já conheço porque eu já tinha comprado outra vez. Comprei pomada também. Essa aqui, ó, Bepantol Baby. Foi a que eu mais gostei, tá? Essa daqui e todas as outras que eu já testei. Eu tinha mostrado num vídeo anterior uma outra da Huggies, mas eu acho que eu ainda preferi essa daqui, tá? Comprei leite. Ela tá usando esse Ninho Fases, tá? Que é de 1 a 3 anos. Ela tá com 1 ano e 4 meses. Então esse daqui foi o indicado pelo pediatra. Pacote de lenço umedecido. Esse daqui tava barato, até tava na promoção. E da Pampers eu acho muito bom porque não irrita tanto a pelezinha dela, sabe? O bumbum. Porque tem lenço umedecido que às vezes irrita ainda mais, né? Nas assaduras. Apesar que quando ela tá assada eu tento sempre ficar lavando o bumbumzinho dela e tal. Mas é muito bom pro dia a dia. Pacotinho de fralda Pampers. Ela usa tamanho G. Eu gosto dessa fralda da Pampers, mas eu ainda prefiro a da Huggies, tá? Eu tinha mostrado pra vocês também num outro vídeo que eu tinha comprado a da Huggies. Mas é que quando eu fui na farmácia não tinha da Huggies, eu peguei essa. Mas eu sinto que ela é menos... ela protege menos do que a outra. Deve ter fraldas da Pampers que tem a... que elas são melhores, sabe? Essa daqui deve ser tipo só de urno. Então assim, eu achei ela mais... mais fraquinha. Comprei também cotonetes. Eu peguei esse daqui de potinho. Ele é mais caro. Mas eu comprei ele porque só tinha ele lá na farmácia também. Enfim, tem que limpar a zoreba, né? Tem que limpar aí com os cotonetes. Eu uso até cotonete pra limpar a maquiagem às vezes. Tipo assim, eu vou fazer um delineado pra cotonete limpar a maquiagem. Então é bem prático. Eu comprei esse Nivea aqui também. Minha boca fica muito ressecada, ainda mais agora no frio. Então isso aqui pra mim é essencial. Esse daqui é um morango shine, tá? Hidratação de 24 horas profunda. R$19,90. Mas ele dura bastante, tá? E tem um gostinho muito bom. Fica com um gostinho gostosinho na boca. Dá pra passar por baixo, depois passa um batonzinho em cima. Eu gosto muito de usar batom mate. Agora eu tô usando um mais hidratante. Mas o mate deixa ainda mais os meus lábios ressecados. Então tem que hidratar, né? Tem que hidratar. Comprei desodorante. É sempre bom. Eu uso esse Nivea aqui, ó, black and white. Porque ele não é aquele desodorante que deixa o sovaco branco. Gente, eu detesto passar desodorante e ficar com o sovaco branco, manchar a roupa. E eu gosto muito desse. Tem um custo-benefício bom também. Não tem aquele cheiro. Porque eu não gosto muito de cheiro, assim, de desodorante. Eu prefiro usar o cheiro no perfume. Mas é gostoso, é gostoso, tá? Agora uma comprinha mais cara é esse protetor solar aqui da La Roche. Fator 70. O meu outro tinha acabado já. E ele é muito bom, tá? Não tenho o que reclamar. Ele é caro, mas dura bastante. E é muito bom, ó. Eu passo até no rosto. Tem um outro lá de rosto também. Mas quando eu preciso, eu uso esse aqui. Olha só. Um pauso nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, para agora. Pausa o vídeo. Vai lá. Aperta esse botãozinho. Se inscreve. E já ativa o sininho das notificações também. Pra você não perder nenhuma notificação, tá? Obrigada. Isso vai me ajudar muito. Comprei esse 3C6 aqui. Eu vou testar ainda também. Depois eu conto pra vocês. Ele é um efeito primer. Você passa e deixa um minutinho no cabelo. E já vai dar um resultado muito legal. Bom, pelo menos é o que promete, né? Super hidrata. Reduz a quebra pra cabelos mais longos e fortes, tá? Então é tipo um condicionador, um super condicionador, meio máscara aí, de um minuto, tá? Comprei alguns pincéis, porque eu estava precisando muitão, muitão. Esse aqui é da Beliz. Ele é um pincel de blush e contorno. Comprei um pra deixar aqui e um pra ficar na minha necessária do dia a dia. Que aí eu uso mais em casa e tal. Mas, ó, esse daqui tem o cabinho assim. Tipo, parece uma madeirinha. E as cerdas dele, ó, são bem macias. Eu gosto muito dessa marca, tá? E aí ele é bom pra fazer, ó, o contorno. Quem me acompanha lá no Instagram viu uma live que eu fiz e eu não tinha o pincel de contorno. Menina, eu tive que fazer uma gambiarra com um pincel desse tamanho, apertar. Até agora não tá muito bom o meu contorno, não. Porque eu não tinha o pincel muito legal. Comprei esse outro aqui também, que esse aqui vai ficar mais na minha necessaire. Pro dia a dia. Tá difícil. R$26,99. Ó, Beliz também. Esse aqui é da marca da Beliz. Bem bonitinho. Também tem as cerdas muito boas pra contorno. Blushzinho. Então, tem um pincelzinho. E esse aqui eu comprei pra passar sombra também na sobrancelha. Na minha live, a galera viu que eu tava sem esse pincelzinho aqui chanfrado. Esse aqui também é da Beliz. Então, foram esses os meus pincéis. Eu também comprei uma esponjinha, ó. Essa esponjinha. Não sei se é boa. Vou testá-la. Ah, isso aqui é muito legal. Eu tava querendo muito. É tipo uma bolsinha. Já vem essa bolsinha, sabe, ó. De necessaire. Pra quando vai viajar, você colocar shampoo e condicionador aqui dentro. Então, não precisa ficar levando aquele potão dentro da bolsa. Que às vezes vaza também, enfim. Então, se eu deixar aqui dentro, ó. Coloca dentro da bolsa. Já era. Eu achei o máximo isso aqui. Genial, genial. Você que inventou isso aqui, você é um gênio. Maravilhoso, maravilhosa. Eu sou apaixonada em máscara facial. Pra hidratar o rostinho. Vamos lá. Eu comprei essa aqui. R$14,99. Ó. Parece que é muito boa. Renovação celular, limpeza profunda de poros, uniformização do tom da pele. Que tal uma pele incrível em 20 minutos? Parece ser boa. Agora, essa aqui é uma máscara de argila branca. Limpeza profunda, uniformização da pele, redução dos poros. Controla a oleosidade também. R$14,99. E essa daqui, eu acho que é aquelas máscaras de colocar, assim. Sabe? Tipo, essas outras eu acho que deve ser... Ah, deve ser de colocar também. Porque tem umas que é líquida, né? Que você vai passando. E tem outras que é tipo, realmente uma máscara. Essa aqui deve ter um cheirinho muito gostoso. Porque eu adoro esse cheirinho de coco, shampoozinho de coco, óleo de coco. Eu adoro. Essa daqui é de água de coco hidratante. Máscara facial de algodão. Não fala pra que que é. Mas deve ser bom pra pele, na verdade. E eu vou testar depois meus skincares, spa day. E vou contando tudo pra vocês, tá bom? É isso, galera. Foram essas as minhas comprinhas. Eu quero saber o que vocês acharam. Me conta aqui nos comentários, tá? Não esquece de ir lá. Dá uma olhada no primeiro link da descrição do Clube Saúde. Pra você fazer parte desse super pacote de benefícios essenciais pra nossa saúde, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu likezinho aqui. Se inscreve no canal também. Que vai me ajudar muitão, muitão, muitão. E ó, um beijo. Fiquem com Deus. Um abraço do coração de todo mundo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Tô todo dia por lá. No Instagram tá no meu sorteio. Então corre pra participar de tudo, tá? Beijinho. Tchau. 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 Tchau.